Um jovem de 19 anos, mais uma morte, mais uma morte, jovem de 19 anos na porta de uma casa de shows aqui no centro de Cuiabá. Me falaram que é lá, só para confirmação, que é lá naquele rio Sampa, no Ajeto de Lugado. Só para confirmar, por favor, eu não quero cometer injustiça aqui, mas essa casa está muito manjada com os indícios lá de dentro, com morte aqui fora, com morte aqui fora. Essa casa de shows no centro de Cuiabá, estou pedindo informações aqui, a gente vai dar até o final. Foi registrada mais uma morte nessa madrugada. A extraordinária Luciana Gaviria tem as informações. Luciana, é com você e para nós. Tudo começou com uma briga na casa noturna, onde a vítima teria saído dela por volta das 5 horas da manhã. Algo aconteceu lá dentro porque a vítima praticamente já saiu correndo da casa noturna. Ele foi atingido por vários disparos ainda na saída e conseguiu correr praticamente uns 200 metros e veio parar aqui, em frente à sede do Ministério Público Federal. A vítima foi identificada como Diego Ferreira da Silva, de apenas 19 anos. As informações que chegaram para a gente até o momento é que a vítima estaria aqui em frente a essa boate com mais alguns amigos e que houve uma briga e os disparos iniciaram aqui de frente à boate. Ele correu e virou a esquina e caiu em óbito na outra rua, ali na Estevam de Mendonça. As informações divergem acerca de quem seriam os atiradores, disseram que seria uma pessoa, outras informações que já seriam dois indivíduos numa moto. Então não sabemos exatamente acerca disso. Estamos aqui no local tentando coletar as imagens. Aqui tem bastante câmera de segurança e estamos tentando captar algumas imagens para ver se alguma câmera conseguiu gravar a ação. E apenas neste mês é o segundo caso de homicídio que ocorre durante os eventos nesta casa noturna. Mas por enquanto não há informações se há alguma relação ou não. Até essa informação pode ser descartada pelas investigações. Os crimes são independentes, eles acontecem por brigas de emergência, por uso de excesso de álcool, às vezes até por excesso de droga. Então são casos isolados, não são casos relacionados. Mas a única coisa em comum é essa boate. Com imagens de Alder Gomes, Luciana Gavilha para o Cadeia Neles.